Vamos lá, som na caixa rapaziada Foi tão bom aceitar a Cristo E cantar pra sempre em seu louvor Dar a minha vida só a Ele Sempre confiar no Seu amor Oh, segue a Cristo Oh, segue-se Oh, segue-se Oh, segue-se É tão simples aceitar a Cristo Ele é o Salvador e eu posso crer Pense bem, não fique aí sem Deus Pode te ajudar nos dias seus Oh, segue a Cristo Oh, segue-se Oh, segue a Cristo Oh, segue-se Oh, segue a Cristo Oh, segue-se 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 Oh, segue-se